Oi estilosas e vambora falar de mais coisa legal da marca mais esperada do momento que tem falado bastante aí mas que ainda não saiu para vocês estilosas mas vai sair para as revendedoras com pré lançamento e hoje eu venho trazendo para vocês quem tão esperado batom líquido mate da Avon então vamos espiar as cores que eu trouxe infelizmente por enquanto só foi possível trazer três cores para vocês tá bom mas quem sabe aí né a galerinha que me segue nas redes sociais se ficar antenada vai ver mais cores diferentes lá no Instagram então já me segue vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem tá bom me segue que vocês vão ver mais cores diferentes dos batons líquidos mate lá no Instagram para quem tiver curiosidade e quiser saber se aquela cor te agrada se aquela cor não te agrada então você me segue para ficar por dentro de tudo tá bom agora ficou curiosa para saber as coisas que eu trouxe para vocês vamos bora espiar juntinho comigo bora então eu começo assim com batom marrom olha que lindeza né eu já começo mostrando ele para vocês porque foi a cor assim que eu mais me apaixonei dessas que eu estou aqui né eu achei uma coisa mais fofa porque ele é neutro tá eu vou ser sincera com vocês que eu achei que ele fosse outro tom de marrom quando mostrou na revista e eu quero que vocês deem uma espiadinha aí para vocês muito sério o que vocês acharam dessa cor e se você usaria essa a próxima cor é o fucsia dá uma olhadinha nesse batom meninas a primeira vez que eu olhei ele falei nossa sério esse é o fucsia não parece gente eu pensei que ele fosse o pink olha só isso eu pensei que ele foi juro eu pensei que ele fosse o pink olha isso aqui olha não parece o pink meninas eu achei que fosse o pink mas não é o fucsia mas ele é muito divo né vamos falar e essa cor maravilhosa de bola né então bora espiar a próxima cor última mas linda vem comigo então estilosa da última cor é essa tudo de lindo né vamos falar cereja mate ô jesus que cor babado em essa daqui é pra você ficar sexo fala se não é pra você ficar sexo que cor é essa hein meninas ele tem um tom avermelhado mas assim com o fundo rosado vocês conseguem notar isso nossa arrasa né então agora vou fazer um breve comentário com vocês a respeito do que eu achei dos batons líquidos mates da avon tá vamos falar que ele tem essa balagem fofíssima tá é uma embalagem de 7 ml style é um batom líquido mate que contém fator fps 15 você não protege seus lábios tá bom ele vem assim ó a fazinha dele é desse jeito aqui ela é um estilo diferente do que a gente vê por aí atualmente ele é assim tá vendo é bicudinho é tipo uma espátula zinha não é igual a gente vê aí que fofinho né ele tem uns pelinhos mas ele fica assim tipo uma espátula zinho ó tem um cheiro de frutas né ele tem uma sensação muito agradável na boca tá ele tem uma sensação assim abeludada quando você passa ele desliza ele não seca na hora ele vai secando aos poucos mas ó bem bem mate né avon dessa vez você conquistou meu coração então é bom se ficar no preço camarada aí de até 19 reais é que eu vou deixar aqui na tela para vocês o piscinho que esse batom vai vir na primeira campanha que vai vir para vocês tá mas o preço vamos ver aí se vai ser esse mesmo tá mas eu acho que dá para a gente pagar esse valor é uma viagem até porque a gente tem outros batons aí com esse preço até mais caro e a qualidade dele é muito boa eu gostei o acabamento dele é tudo ó fica bem ele não é o vermelho ele é o cereja e o acabamento dele fica bem bonito uau amei gente sério com boca de angelina julipa sério amei meninas achei muito digo tá ele só em 14 cores ou aqui eu tô enlouquecida e quero pra mim toda a vida né só é esse daqui ó eu gostei muito e claro pode faltar né um vinhozinho e um elai acho que é esse ai o terracota também tá divo a todos eles estão divos sei que eu quero pra mim eu acho que vocês vão querer também ó ele transfere meninas eu não sei porque ele não sei cor de verdade mas ele dá uma transferida tá isso aí me deixa um pouco chateada que eu acho que batomate ele precisa não transferir eu espero que ele saque realmente eu depois eu vou contar pra vocês ó beijei de novo aqui transferiu de novo eu vou contar pra vocês lá no instagram tá ou até mesmo no blog vocês deem uma olhadinha lá que também vai ter post sobre isso lá vai estar lá o que eu estou fazendo aqui e eu vou contar pra vocês se ele depois de seco seco mesmo se ele transferiu tá bom meninas é isso tá o vídeo fica por aqui eu espero de verdade que vocês tenham gostado super mega vale a pena esse batom avon acertou no batom tá ele é mate mesmo ele só não tá parecendo que segura muito na boca né mas vamos ver eu conto pra vocês e depois se ele realmente segurou na boca eu espero que vocês tenham gostado deixe o joinha para ajudar a lu tá bom que eu vou trazer um montão de coisa legal esse ano pra vocês tá esse ano vai ser assim era bom tá aí a gente vai andar juntinho aqui não usada com estilo se inscreve no canal marca notificações se inscreve em todos os quer dizer e segue todas as minhas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo principalmente instagram e também no chat e também no facebook e se inscreve no chat tá bom um enorme beijinho do seu coração fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau